Música Galera, bom, estou aqui ao lado da Emily Bom, ela que é a madrinha aqui do Jaguariú na Rodeo Festival Bom, Emily, bom, conta um pouquinho pra gente, você Foi a vencedora do BBB 17, né, no ano passado E agora você foi a convidada pra fazer parte aí Desse grupo, né, da equipe do Jaguariú na Rodeo Festival No caso você é madrinha Bom, conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse convite Então, quando a organização me convidou, fiquei tipo assim, ó Apavorada, falei, nossa, óbvio que sim Falei assim, eu amo tudo que envolve o sertanejo, eu amo o rodeio Eu já fui várias vezes em Bahia, já vim no rodeio de Jaguariú, né Então, hoje tá aqui como madrinha, tá sendo incrível, maravilhoso Legal, bom, e você falou também que é a primeira vez que você tá participando Como madrinha em um rodeio Bom, você tá nervosa, tá ansiosa, como é que tá? Eu cheguei aqui muito ansiosa, falei, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Ah, fiquei nervosa Mas agora eu tô em casa, é o ambiente que eu mais amo É o que eu me sinto melhor de estar e de trabalhar, então eu tô em casa Legal, bom, você tá fazendo também a cobertura Vou dizer que junto com a gente, com o pessoal da imprensa Do evento, você tá fazendo também as publicações no seu Instagram Pra todo mundo curtir, compartilhar também, comentar e ver tudo que tá acontecendo aqui A gente foi, os meus fãs nos colocaram, Emily, madrinha de Jaguariú na rodeio festival Nos trânsito mundial, tipo assim, deu mais de cento, cento e trinta e poucos mil tweets Foi pro trânsito mundial, Emily, madrinha de Jaguariú na rodeio festival Foi um sucesso com todo mundo, então Absoluto Graças a Deus Legal, bom, é o primeiro dia hoje, depois aí vai ter mais, tem mais três dias ainda mais pra frente Amanhã e próxima semana 21 e 22 Legal, bom, então já convido o pessoal também já pra seguir você no Instagram, no Twitter também E acompanhar Acompanha aqui com eles também, o rodeio de Jaguariú na tá top demais, vem pra cá Legal, tá aí, Emily, madrinha aqui do Jaguariú na rodeio festival 2018 pra vocês Tchau, 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 tchau E aí